Realizado pela Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos da Bahia o evento teve como objetivo discutir e orientar servidores públicos da ALBA sobre a importância de ter uma qualidade de vida na fase da aposentadoria O servidor que entrou em exercício no estado a partir de 17 de março de 2017 ele já entra, adere automaticamente, é uma adesão precária ele adere ao plano de previdência complementar e ele tem 90 dias para cancelar caso ele deseje Os servidores que entraram antes dessa data, a partir de julho de 2016 eles também já estão nessa situação de aposentadoria no teto já estão afetando o regime de previdência complementar só que a adesão dele não é automática, ele tem que solicitar a Previ Bahia para preencher o formulário de adesão e fazer a opção pelo regime de previdência Os trabalhadores que ingressaram no funcionalismo público depois de 29 de julho de 2016 data da regulamentação, não poderão ter aposentadoria com valor acima do limite estabelecido Cláudio Santana, que há 18 anos trabalha na ALBA como gerente de recursos humanos não sabe quando irá se aposentar O Previ Bahia é um plano de previdência complementar que é interessante para os servidores que foram admitidos a partir de 29 de julho de 2016 Esses servidores já vão se aposentar obedecendo ao teto do INSS e por conta disso é interessante que eles façam uma complementação à sua renda naquele momento mais crucial, que é o momento da aposentadoria Já Gabriel Duran poderá ser contemplado com as vantagens oferecidas pelo plano previdenciário e aprovou as propostas apresentadas pela Previ Bahia Foi uma oportunidade de trazer a Previ Bahia aqui para os funcionários da Assembleia e a gente tem a noção em começar a se programar e se planejar para a nossa aposentadoria a longo prazo As vantagens são inúmeras, mas para isso o servidor precisa entrar em contato com o Fale Conosco através do número 3034-1605 ou pelo endereço eletrônico no www.prevbahia.com.br e verificar se o seu perfil se enquadra de acordo com a data de posse do Estado ou agendar com o consultor mais informações sobre a adesão e verificar se o seu perfil se enquadra de 40 e só